Tragédia no Rio. Sobe para 12 o número de mortos no ataque à escola municipal de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O prédio já passou por perícia e continua interditado. Já se sabe que muitas crianças foram baleadas sem conseguir reagir, sentadas nas carteiras escolares. Outras estavam em pé, viradas para a parede. Hoje, o dia foi de homenagens na porta da instituição. O material escolar agora faz parte das homenagens. O Rio de Janeiro está em luto. O colégio, palco da tragédia, amanheceu assim, repleto de velas, cruzes, cartazes e muitas flores. Uma para cada criança morta. No portão, a lista com o nome, o lugar de cada sepultamento. Ao longo do dia, curiosos, jornalistas, amigos e parentes das vítimas chegavam a todo momento. Eduardo, de 11 anos, veio olhar. O irmão, Igor, de 13 anos, morreu no massacre. O menino parecia não acreditar. Eu fui o primeiro a ficar embaixo da mesa. Todo mundo pensou que era brincadeira. E você chegou a ver seu irmão? Você falou com ele? Não, meus amigos disseram que ele estava ferido. Amigos também lembram do garoto bom de bola. Tipo, um menino legal, sabe? Não fazia nada de mal para ninguém. E o namorado é educado? Educado. Escola Municipal, Taço da Silveira. O cenário de onde toda a tragédia aconteceu. E quem mora na frente dificilmente vai esquecer os momentos de terror depois de todo o massacre. Eles são vizinhos aqui da escola. Tem uma filha, né, dona Judete? Como é que foi esse momento? Eu tenho uma filha. De 10 anos, estuda no último andar. E, graças a Deus, meu marido estava em casa. Foi lá no encontro dela, né, assim que ele pôde entrar, ele foi. E eu fiquei aqui acolhendo as crianças que só viram o meu portão. Saíram de lá, correndo direto daqui para o meu portão, pedindo ajuda. A filha de vocês se salvou, está bem. Mas e psicologicamente? Está um pouco abalada, chateada, chora. Fora. No barulho. Não quer voltar. Fica lembrando da mochila dela que está na sala de aula. Num pedido silencioso, a faixa fala de paz. Assim como os motoboys, que com barulho, hoje fizeram protesto ao lado da escola. Natália, que escapou da mira do assassino, não sabe se volta a estudar aqui. Não sei nem realmente se eu vou voltar, né. Porque é muito triste voltar, você vai se lembrar de tudo que acontecia. Muito difícil. Vou chegar na sala de aula na porta, vou imaginar a cena ali dos meus amigos no chão. Vai ser muito difícil voltar a estudar. Eu acho que aqui eu não consigo mais estudar, eu acho. Já os pais pedem segurança. Eu estou pedindo, em nome de Jesus, segurança para todos os colégios, particular, do governo e tudo geral, porque aqui está demais. E a gente assim, não tem paz. Pela manhã, os peritos criminais estiveram na escola para tentar reconstituir o passo a passo do crime. Foi um fato atípico no nosso dia a dia. Então, tudo nos chamou da atenção, porque realmente comoveu, inclusive, profissionais experientes como nós. De acordo com os agentes, as salas de aula estavam muito bagunçadas. E já nos corredores, era possível ver manchas de sangue. Além das armas, a polícia encontrou também a bolsa deixada por Wellington. Mas, diferentemente do que diz a carta dele, não tinha o lençol branco que lhe pedia para ser enterrado. Já está descartada a possibilidade de a escola Tasso da Silveira ser reaberta na semana que vem. De segunda a sexta-feira, professores e funcionários receberam orientações de como lidar com as crianças na volta às aulas, inicialmente previstas para o dia 18. Segundo a secretária municipal de educação do Rio, Cláudia Costin, a orientação é que o episódio seja discutido em todas as salas de aula.